. Acho que pelo que acontece desde o Estado, dentro do Brasil, é um impossível diferente, é um que aumenta tudo. Então, espero chegar no domingo, fazer o meu papel, poder ajudar a minha vida, sabemos que tem um jogo bastante complicado diante do clássico. Como eu falei, desse nível de ventagens, quem tiver melhor em jogo, com certeza vai vencer. Para você que já jogou 11 clássicos clássicos, quais são os detalhes que fazem a diferença nesse jogo específico, quanto vai ser passagens específicas de foto? Acho que isso vai depender do momento do jogo. Dependendo qual o clássico ou não, a nossa equipe estava sofrendo alguns resultados negativos, principalmente quando ele jogava muito bem e o resultado não via. Então, acho que ali no momento do jogo vai ser tudo desse vídeo, quase 90 minutos. Claro que o Galo ainda não deve ter passado nada de como que a equipe está atuando contra o esporte. Agora, qual que eu quero dizer ao Raider, se ele estava esperando algum tipo de marcação especial em cima dele, já que ele está se destacando na equipe do Norte. Já que você é um cara especialista de marcação, deve ter alguma função especial de marcar algum jogador que possa se destacar lá na equipe do esporte, mesmo ela não estando atravessando um bom momento da competição? Por enquanto, os jogadores não pediam essa marcação dentro da minha e do futuro, essa marcação especial é diante da equipe do Norte. Mas, se tiver, eu vou marcar a linha ali no nível alto, vou procurar fazer o meu papel marcado para poder entrar no grupo. eu vou procurar no seu valor. Eu vou procurar a minha e do healedo de Mino. Eu vou procurar a minha e do família. Eu vou procurar a minha e do Senhor. O que é isso?